Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo concernente à imagem e semelhança de Deus. Só que esse texto que eu vou analisar, existe algumas questões também, tipo do façamos, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sobre essa questão do façamos, se você depois quiser adquirir esse exposto, para entender o que viria a ser esse façamos, você pode ir lá no meu site no www.professorfabiosabino.com.br Então por enquanto eu vou estar analisando apenas a questão imagem e semelhança. Porque alguns estudiosos, ou alguns pseudos estudiosos, ou alguns articulistas, alguns pregadores, eles afirmam categoricamente, categorizam, que imagem e semelhança realmente é aspecto físico. Então Adão, de uma certa forma, tinha algum aspecto físico de Deus. Vou colocar aqui a menção de um pregador, o qual ele afirma isso, e depois eu irei para o meu exposto, para nós averiguarmos as probabilidades e possibilidades do que viria a ser essa imagem e semelhança. Lembrando que se você quiser adquirir esse exposto, é só ir lá no meu site e adquirir. Vou dar play aqui para vocês verem o que o pregador diz, tá? Deus fez o monstro ancestral Adão, ele fez Adão a sua imagem e a sua semelhança. É claro que há controvérsias, é claro que é um assunto difícil. A maioria dos grandes se homens pode dizer que esta imagem, esta semelhança, não tem nada a ver com a aparência. Eu discordo em gênero, número e grão. Por que semelhança é um refúenço? É um refúenço. Imagem e a aparência. Eu não creio que no céu tem um Deus eterno com os chifres na cabeça. Não posso creio que meu Deus tem pernas e vozes como o pão da Grécia. Não posso acreditar que meu Deus tem asinhas no seu tornozelo como o Mercúrio. O meu Deus é exatamente como nós somos. É claro que num nível extremamente mais poderoso, mais glorioso, mais gigantesco, mais poderoso. Falta-me palavras para adorá-lo na beleza da santidade que ele tem, que ele é. Ficou claro aí para os senhores? Vou botar aqui. Novamente. Ele fez, Adão, a sua imagem e a sua semelhança. É claro que há controvérsias. É claro que é um assunto difícil. A maioria dos grandes se homens pode dizer que esta imagem e esta semelhança não tem nada a ver com a aparência. Ele diz, ele sabe, compreende, ele afirma que os teólogos, ou não tem os grandes teólogos, vamos colocar assim, não diz que mais semelhança é aspecto físico. Então, se ele já tem a noção dos grandes teólogos, aí vem a pergunta. Para uma pessoa discordar dos grandes teólogos, com certeza esses grandes teólogos fizeram uso de fundamentos, fundamentos para corroborar aquilo aos quais eles estão afirmando. Essa é a primeira regra. Quando alguém discorda, necessariamente se faz que esse o qual está discordando tenha elementos comprobatórios ou elementos bibliográficos ou científicos e fundamentados que possa endossar o seu pensamento contra aquele o qual ele não concorda. Isso é regra simples. Isso é regra. Não adianta eu discordar de um ponto, sendo que eu não dê fundamentos, explicando a razão por qual eu estou discordando daquilo. Então, todos esses vídeos com os quais eu estou fazendo, tem pessoas aí com mimimi, questionando, pô, não sei o que não, gente. Eu estou utilizando de fundamentos. Então, vocês têm que averiguar qual o fundamento que a pessoa fez uso para afirmar o que ele afirmou. Primeira regra. Segundo, quais são os meus fundamentos, os quais eu estou utilizando para desconstruir a afirmativa de tal pessoa, no caso, esse Marco Feliciano? Qual o fundamento que ele fez uso? Qual? Olha o versículo do Bíblio. Tá. E os grandes teólogos, quando discordaram... Primeiro, a imagem e semelhança, no texto de Gênesis, na Bíblia, está dizendo que é algo físico? Primeira pergunta é essa. Está dizendo que é algo físico? O versículo diz que é físico? Não, professor. Não diz que é físico. Porém, professor, por uma inferência, com base no que essa é a inferência? Aí está a questão. Agora, quem discorda com base em quem está discordando? Então, eu vou colocar só mais uns pedacinhos, vou para o mesmo gosto para vocês verem os fundamentos, os fundamentos, os quais eu estou utilizando para dizer que a visão dele está totalmente equivocada, uma vez que ele não apresentou nenhum fundamento, a não ser apenas a leitura do versículo Bíblico. Ok, gente. É isso aqui que ele falou. Então, ele colocou no aspecto físico. Agora, vamos ao esboço. O que é a imagem e a semelhança de Deus no homem? Versículo utilizado. Gênesis 1, 26. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Embraer, você tem a expressão. Então, nós temos aqui a raiz selen e demut. Então, imagem, nós temos uma preposição em imagem, e aqui o kaf com a preposição conforme ou com a semelhança. No esboço, eu explico essas duas preposições, tanto beit quanto kaf, dentro do aspecto gramatical dessa preposição inserida nesses dois vocabos. Então, em e como conforme. Em imagem, como conforme a semelhança. Então, nós temos uma similaridade a um sim. Introdução. Para vocês falarem e pensarem um pouquinho. Por que Deus fala no plural? Por que Deus fala nós ou nosso? Por que Ele não diz? Vamos lá. Por que Ele diz assim? Deixe-me fazer o homem conforme a minha imagem? No caso dele fazer, farei o homem, farei o homem a minha imagem, a minha semelhança. Por que uso o plural? No esboço eu explico isso. Tal reinterpretação parece ter sido sugerida por alguns tradutores no início. Aí eu trago alguns. Qual é a importância da preposição em, que é o beit, e conforme, que é o kaf, nesta passagem? Agora bem, o que significa imagem e semelhança? Existe alguma diferença entre os termos aqui? Bom, definição etimológica. O aramaico-judaico relata a forma de salamá. O pentateuco-samaritano-finício-aramaico-imperial relata as seguintes formas. Aí você tem aqui a expressão de salém ou de salam, salamá, com os salamá. Com os seguintes indicados. A esfígie ou sua esfígie. O galíntico relata formas lim ou panai, ou peni, ou acadiano, ou substantivo, ou salmu, construtado de estatura, figura, imagem. Estatura, figura, imagem. Ok. E suas definições etimológicas existem em outros vocábulos ou em outros idiomas semíticos. Uma ramificação semítica da estrutura do hebraico. Ou seja, da origem do hebraico, do vocábulo hebraico, de onde ele origina. Então tem origem. O aramaico tem no pentateuco, tem no galíntico, etc. O aramaico bíblico relata a forma de selen, ou cílio com a forma de salmá, ou de selenta. O aramaico palestínico com a forma de salim, ou de salam. E todos os seguintes significados. Imagem, ídolo e forma. Das 17 ocorrências do vocábulo selen, de imagem, de imagem, de selen, 10 referem-se a vários tipos de imagens físicas. Refere-se a imagem física. 10. 10 das 17 ocorrências, 10 referem-se a vários tipos, não um único tipo. Vários tipos de imagens físicas. Por exemplo, modelos de tumores. Modelos de tumores. Então, em 1 Samuel 6, sim. Imagens de homens. Várias imagens de homens. Não uma única imagem. Então, como você vai dizer que Deus é imagem, sim, mas o homem se diz em várias imagens. Esse vocábulo selen, ou imagem, não se refere a um único modelo. Se refere a várias imagens, a vários modelos diferentes. Só que você entende o raciocínio. Ezequiel 16, 7. Ou ídolos. 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 Números 33 e 52. E duas passagens do salmo nos comparam a existência do homem a uma imagem ou sombra. Apenas salmo 39, 7. 73, 20. A imagem ou sombra. Não imagem, é sombra. Que ele coloca. Não. Imagem ou sombra. Uma alternativa. As outras cinco ocorrências estão em Gênesis 1, 26, versículo 27, capítulo 5, versículo 13, capítulo 9, versículo 6. A palavra assemelhança, que é demúltiplo, pelo contrário, é transparente no seu significado. Ela tem um final típico, tem um substantivo abstrato. E está, obviamente, relacionada ao verbo damar. Ou seja, para ser como ou se assemelhar. Está aqui as referências bibliográficas utilizadas apenas nessa primeira página aí do meu esboço. Bom, nas ocorrências de Demut, sua maior atestação encontra-se nas visões de Ezequiel. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5. Poderia ser adequadamente traduzido por algo como ou assemelhança de. Que é a questão lá, figura do 6, né? De ambos os termos. Tanto que sério e demônio são encontrados juntos em uma inscrição em Aramaico, antigo do século IX, de Diga Fakarier, para descrever a estátua do rei Adwizi, o emparelhamento mais antigo desses termos ainda conhecidos em Aramaico. Mas em que a imagem, semelhança, conquista? Como consiste? O que? O que ela se consiste? Essa imagem e semelhança? Bom, vou colocar cinco aspectos aqui dos grandes e renomatos teólogos. Qual a visão que os grandes teólogos têm? Não de forma isolada. Grandes têm. Aí você tira a sua devida conclusão. Vamos ver? Vamos lá. Porque para alguns, imagens e semelhança são distintos. Não é a mesma coisa. Alguns são distintos. Segundo a exegese cristã tradicional, isso aqui é público, eu pai da igreja, Irineu, tá? A imagem e semelhança são dois aspectos distintos da natureza do homem. Natureza do homem, tá? Olha lá, Irineu. A imagem refere-se... O que é a imagem, para Irineu? São as qualidades naturais do homem, como razão, personalidade, etc. Que o fazem assemelhar-se a Deus, ao passo que a semelhança se refere às graças sobrenaturais. Ok. Isso aqui é uma visão que cria essa imagem e semelhança. Uma coisa até que associativa. Segundo topo. Faculdade mental e espiritual. É o que outras pessoas defendem. A imagem refere-se às faculdades mentais e espirituais que o homem compartilha com o seu Criador. Intristicamente, isto parece uma visão provável. Provável, mas não correta. Provável. Mas é difícil de definir. As qualidades se destina. Entre as muitas sugestões, se diz que a imagem de Deus reside na razão, a personalidade, o livramento, a autoconsciência do homem ou sua inteligência. Devido à dispersão de referências para a imagem divina no Antigo Testamento, é impossível demonstrar qualquer destas sugestões. Ok. Vamos para o terceiro topo. A imagem consiste em uma semelhança física. Que é o que o Marco Feliciano coloca. Ou seja, o homem se parece com Deus. A favor desta interpretação é o fato de que a imagem física é o significado mais frequente de Tselem. Por que as pessoas colocam isso? Porque Tselem sempre está caracterizando na Bíblia a questão física. Mas olha os providinhos que existem. E que, em Gênesis 5.3, aí vem a pergunta. Adão é dito ter sido pai de sete, a sua imagem. O que mais naturalmente se refere à aparência semelhante do pai e filho. Ou seja, será que eram gêmeos? Não. Parafisicamente, não. Possa ser como nós nascemos. Nós temos alguns traços. Traços de questões científicas dos nossos pais. É diferente. Cientificamente é diferente. A pessoa se parecer com o pai, se parecer com a mãe, se parecer com Deus, é uma outra história. Mas onde as pessoas se baseiam? Que é o lado físico. Porque a atestação no vocábulo de Tselem está sempre, nem sua maior ocorrência, com a conotação física. Daí que as pessoas subentendem isso. Mas vamos continuar a leitura aqui. No entanto, há uma grande dificuldade no Antigo Testamento dessa visão em referência a Deuteronômio 4.15.16. Vamos lá. Deuteronômio 4.15.16. Rapidinho. Eu não quero demorar muito esse vídeo. Deuteronômio 4.15.16. O que diz Deuteronômio 4.15.16? É o seguinte. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe e no meio do fogo. Vocês viram como imagem de Deus? Não. Então, como você pode dizer que você é imagem de Deus? Sendo que você nunca ouviu para dizer que você o é, a imagem dele. A expressão que a gente vai utilizar é a mesma expressão com a qual se faz uso. Está certo? Então, só para vocês saberem aqui da questão. Então, vamos retomar aqui ao esboço. Vamos lá. Eu não vi o 16. Vamos conversar com o 16 aqui para mim. Não pecar com o Senhor. O 16. Para que não vos corrompais e vos passais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Então, utiliza o quê? Está falando dessa imagem. Se vocês não viram o eterno Deus, o Jeová, como vocês querem, lá no Horebe, como vocês podem dizer? Como vocês podem desenvolver uma imagem? Era simples dizer. Não. Eu sou a imagem dele. São tantas imagens diferentes e acaba sendo igual. Não sei como isso. Mas tudo bem. Deixa para lá. A terminologia imagem de Deus é baseada no pensamento. Olha só onde é baseado esse pensamento de imagem com aspecto físico. Vamos ver onde que é. A terminologia, essa expressão imagem de Deus, é baseada no pensamento egípcio e possivelmente da mesopotâmia. Deve notar-se que a imagem de Deus descreve a função do rei, ou a função, no caso, de Adão, como governante ali. E que é isso que o contexto vai dizer. Vamos saber o que é a imagem de semelhança ali de Deus realmente dentro do contexto de Gênesis em Adão. Então, vamos ver esse aspecto físico mesmo. Ok? Vamos continuar. E não são aparências nestas culturas. Além disso, argumenta-se que o Antigo Testamento não distinguiu nitidamente os reinos espirituais e materiais desta maneira. A imagem de Deus deve caracterizar todo o ser do homem, e não simplesmente a sua mente e o alma, por um lado, ou o seu corpo sobre o outro. Finalmente, pode-se notar que o mundo antigo estava bem consciente, em parte, através da prática do sacrifício, que o homem fisiologicamente tinha muito em comum com os animais. Mas a imagem de Deus é algo que distingue o homem do reino animal. O caso para identificar a imagem de Deus conforme a corpórea do homem ou a postura ereta não foi provado. Aqui as referências bibliográficas. Vamos com a quarta argumentação. A imagem faz o homem representante de Deus na Terra. Uma coisa mais óbvia, né? Vamos lá? O homem é feito a imagem de Deus no sentido de representá-lo na Terra. Essa era uma visão oriental comum do reino. Terços egípcios e assírios descrevem o reino como a imagem de Deus. Além disso, o homem é aqui ordenado ao que dizemos lá? Ordenado para governar e subjulgar o resto da criação. Uma tarefa, obviamente, real. Isso está no livro dos Gênesis. Ok? Então, façamos o homem a nossa e mais ou menos para que domine os homens animais. Se Deus é governante, o homem acaba sendo governante. Dentro do contexto, é melhor assim, não é? É, do que colocar a questão física. Mas vou continuar a leitura aqui. Salmo 8 fala do homem como tendo sido criado por um pouco menor que os anos. Isso aí é outro vídeo que ele fala que depois eu vou trazer para vocês. Está coroado de glória e feito para governar as obras das mãos de Deus. Está falando de governou. Vamos continuar. As alusões às funções da realeza são bastante claras no Salmo 8. Imagem de Deus ou reis eram vistos como representantes da divindade ou rei. O Espírito Divino foi muitas vezes considerado como habitando em um ídio, criando assim uma unidade estreia entre o Deus e a sua imagem. Escritores egípcios muitas vezes falavam de reis como sendo a imagem de Deus. Eles nunca se referiram a outras pessoas dessa maneira. Parece que o Antigo Testamento democratizou essa ideia. O Extermann se opôs. A ideia de que o homem é um representante de vida na Terra se opôs. Isso demonstra uma incapacidade de compreender a natureza do simbolismo bíblico. Ele já tem isso como símbolo. Frequentemente, uma classe de objetos pode representar o indivíduo. Por exemplo, animais de sacrifício podem representar Israel. De forma semelhante, o sumo sacerdote representa Israel a Deus. E Deus a Israel. É isso que é uma questão de simbolismo que o Ester não coloca. A imagem é uma capacidade de se relacionar com Deus. Uma capacidade de se relacionar com Deus. Que vira a ser essa imagem de semelhança. Imagem divina do homem significa que Deus pode entrar em relações pessoais com ele. Falar com ele e fazer pactos com ele. Esse ponto de vista foi proposto por Karl Barthi e também favorecido por Easterman. Ele sustenta que a frase, a nossa imagem, modifica o verbo passamos e não o substantivo homem. Portanto, a expressão a nossa imagem é mencionada em conexão com a criação do homem. No entanto, passagens como o Gênesis 5.3 e Êxodo 25.40 sugerem que a imagem descreve o produto da criação ao invés do processo. Tá certo? Quais são as qualidades distintivas do homem que resultam da sua criação à imagem de Deus? Certamente, uma capacidade de se relacionar com Deus abrange muitos aspectos do seu ser listado no tópico 2.2 e no tópico 2.4. Mas a falta de clareza da ideia pode torná-la menos útil do que algumas das alternativas. A pesquisa acima indica, tudo que foi pesquisado em cima, indica a dificuldade de determinar o que se entende por a imagem de Deus em Gênesis. Nenhuma das sugestões parece inteiramente satisfatória, embora possa haver elementos de verdade em muitas delas. Em segundo lugar, deve observar-se que o homem foi feito imagem de Deus, assim como o tabernáculo foi feito no modelo. Isto sugere que o homem é uma cópia de algo que tinha a imagem divina, não necessariamente uma cópia de Deus. Gênesis, ao falar do homem feito a imagem de Deus, é no sentido de governar o reino animal. Um estudo dos verbos que são usados de Deus ao homem, ajudaria a identificar algumas características dessa imagem de Deus e o homem. E o homem, que é, vem, ouve e fala. Entretanto, o homem morre, mas Deus não. Deus criou o homem, mas não o faz. Deus não pode ser visto. E assim por diante. Então, Gênesis, se for analisar dentro do contexto, que é o que alguns acreditam ser, lá no texto de Gênesis, para finalizar, o que nós temos aqui? Vou pegar até o texto aqui. para vocês. Criou, pois Deus o homem é a imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher, ou criou. Opa, deixa eu pegar aqui. Aqui, façamos, tá? Conforme a nossa semelhança, aqui, ó. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteos que já sejam pela terra. Acabou! Então, dentro do contexto, dentro do contexto, o que é a imagem e a semelhança? Domínio. Ok? Isso é a probabilidade de melhor. Então, gente, aqui estão todas as referências bibliográficas. Se alguém quiser discordar, veja bem, eu estou discordando que não é aspecto físico pelos elementos dos grandes troncos existentes, que não trazem essa caracterização física. Então, para ele dizer que essas outras questões estão erradas, ele tem que ter fundamento para dizer que todas essas estão. E aí eu pergunto, será que ele tem fundamento? E aí eu pergunto, será que ele tem fundamento?